Andressa Suíta radicaliza em novo visual, de loira para morena. Na quinta-feira, dia 5 de novembro, a modelo Andressa Suíta surgiu morena para seus seguidores nas redes sociais e anunciou uma nova fase, claro devidamente patrocinada, entre aspas, o melhor ainda está por vir, declarou em vídeo com visual repaginado. Em seu Instagram, a influenciadora digital mostrou que deixou os fios loiros no passado. A mudança, no entanto, é resultado de uma campanha publicitária para uma marca de produtos para o cabelo. O momento atual da empresária serviu de inspiração para a transformação. Vou ler agora para vocês a legenda da postagem. Entre aspas, acredite no poder da mudança, confie, siga em frente, sabe por quê? O melhor ainda está por vir, seja você sua melhor versão, escreveu Andressa. A marca também citou a fase de renovação como estratégia para a campanha. Entre aspas, ela apostou na mudança e nós valorizamos o que ela tem de mais sensacional. Um novo visual ainda mais poderoso para ela arrasar e viver seu melhor momento. É isso aí galera, mais uma notícia aqui para vocês. Eu particularmente gostei muito do novo visual da Andressa. Aliás, ela fica bonita de qualquer jeito, né? Eu acho que uma mudança às vezes faz bem. E nesse caso, fez muito bem para o bolso dela também, que foi patrocinada pela marca de cosméticos. E vocês, o que acharam do novo visual da modelo? Quero saber a opinião de vocês aí nos comentários, tá bom? Deixe seu like, se inscreva no canal que eu estou sempre trazendo as notícias aqui sem enrolação. Um beijo, fique com Deus e até a próxima!